Beijem pra Deus um presentinho e olha quem está segurando a minha mão Tem jeito não, tem jeito não, gente que segurou agora não solta não Olá vidinhas, olá amores, alamores, quero agradecer desde já quem está segurando a minha mãozinha Não sou o turma, tá bom? Muito agradecida E pra quem não me conhece, meu nome é Rose Costa Rose Costa, tá bom? É um prazer estar com vocês Espero que vocês estejam todos o benzinho, tá bom? Graças a Dedeuzinho, eu estou ótima, 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 ótima aí, que legal, graças a Dedeuzinho Por fim Rose e Gurira, o que a gente vai fazer aqui hoje, menina? Meus amores, olha só, tem um pedido meu, um inscrito pediu pra eu montar o alto-falante do 0, 5.2 No momento eu não tenho esse alto-falante aqui em mão Mas eu venho trazendo um outro aqui, tá bom? E vou mostrar também pra vocês, contando passo a passo E dando também as referências, meus amores, porque tem tipo de cone, né? Vou mostrar pra vocês cada cone pra quê, tá bom? Que às vezes a gente acha que é só colocar um cone e cada cone serve pra cada coisa, tá bom? Então eu vou explicar isso e mostrar pra vocês Então vem comigo, dá a mãozinha, tá? E também quero falar, meus amores, você que quer fazer seu curso básico de eletrônica básica Um curso que você, nossa, você de uma forma que você, né? Pegue as coisas muito fácil, né? Uma linguagem muito boa Uma linguagem muito, muito inteligente ali de você pegar mesmo Fácil, né? Então tô deixando o linkzinho desse vídeo aí embaixo, tá bom? Que é do meu amigo Marrom Camelo Ele te ensina a linguagem que você aprende, ó, brincando, tá bom? Tô deixando o link aí, caso você se interesse E o precinho, ó, é isso aqui, tá bom? Então é isso aí, meus amores, meus amores Vem comigo, já deixa o seu like, comenta, compartilha Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo O que é muito importante pra ajudar o nosso canalzinho, tá bom? Tudo isso é muito importante, soma demais Tá? E vai na aba do valeu pra ajudar mais, mais e mais, tá bom? Então vem comigo, vem! Então, vidas, vamos lá, olha só Primeira coisa, se o seu alfalante tiver o terminal já, ó Negativo, positivo, onde vai ligar Então não precisa, né? Nesse caso aqui já tem Então vamos lá O que vai ser necessário? A bobina, tá? Que é o que vai entrar aqui, ó A bobina A centragem, né? Também conhecida como aranha Que fica aqui O cone, que vem logo depois O protetor Não, vem as guarnição, né? As guarnição, esse aqui, ó Esse fiozinho que vai do fio da bobina E atravessa aqui pros terminal Aí a gente vai jogar as colas, né? Que aqui é a cola araldite Vou usar duas colas A araldite e a cola de sapateiro, tá? Você pode trabalhar só com o araldite nele todo Mas eu vou trabalhar com as duas aqui E o protetor, que é a tampinha Está pronto Brincadeira, vamos lá Começar, então Então a gente vai começar com a bobina Existe bobina de képto, bobina de fibra Bobina de alumínio, tá? Essa aqui é a de képto E a centragem Existe a centragem reta A centragem média Essa aqui é a médiazinha E a alta, que é bem mais alta E a reta é reta mesmo Tá bom? E o cone Vou mostrar agora o cone pra vocês A diferença do cone Quando a gente fala Existe o cone de papel Que é esse aqui Tá bom? Que ele é feito Ele é mais pra falar Nas caixas, né? Vocês usam ela mais pra falar Tá bom? Esse aqui Agora eu vou mostrar pra vocês Na foto aí O de tecido Que ele é pra bater E falar nas caixas Tá bom? Vou mostrar aí pra vocês agora Agora eu vou mostrar O que é de Olha só Desse formato aqui Que ele é de borracha Tá bom? Ele é de borracha aqui Tá bom? Que ele é mais pra bater também Ele bate muito e fala Tá bom? Mais pra bater Batido também Ele tem um grave muito bom Tá bom? Então é desse tipo aqui Tá? De borracha Tá vendo aqui Tem a suspensão de borracha E aqui é papel normal Também tem de borracha Vou mostrar agora pra vocês O de borracha e o de plástico Tá bom? Que é também pra bater Ele também bate bastante E fala Também fala, tá? Vou mostrar aí pra vocês A gente apresentou Meus amores Os materiais pra vocês Né? Então Agora a gente vai montar ele aqui Agora Vamos marcar aqui a bobina No tamanho Pega uma caneta E vai marcando aí Marca aqui o tamanho da bobina Aqui na cintragem Bem retinha mesmo Tá? Marca certinho Como eu já sei aqui a marcação Ela caiu certinho aqui Nesse buraquinho aqui Eu vou só cortar aqui Com ela já cortada aqui É bom que você não deixe A abertura tão aberta não Que é pra não cair cola Então você só coloca o suficiente Que ela passe, tá? Sem ficar com a abertura muito grande Exatamente assim Tá? Agora Antes de você colar aqui Vamos fazer O buraco aqui no cone também Mesma coisa Vamos colocar ele aqui, ó Marca aí com a caneta Aqui, ó Marcando certinho aqui, ó Como eu já tenho Uma certa praticazinha Vou marcar aqui O meu estigueleleite Meu estilete aqui, ó Tá? Aí você vai lá e corta Passando aqui já, ó Perfeito Olha isso Tá? Olha lá Passando o folgadinho aqui, ó Tá? Agora Agora assim Não ficou fácil Olha só Que a central já tá aqui Aqui já passou Passou E aqui também já passou Olha lá Olha lá Pronto Fácil, fácil, fácil Agora a gente vai colar Ó, tá o kit Kit montado aqui já Tá vendo? Kit montado Só falta colar eles Bora lá Colar então? Pronto Bora lá Olha só Tá Aí, Rose Qual é a posição da minha bobina Que eu coloco, né Meus amores? Olha só O jeito mais simples de você Caso você não sabe fazer As medidas, meus amores Certinho É esse aqui, ó Tá? Mais rápido e fácil Pega a sua bobina Pega a medida dela Divide por três Que é a medida da minha Olha só Divide ela por três aí Tá? Você vai lá e dividiu ela por três Né? Aí você faz a marcação Pra dar igual A primeira marcação A segunda marcação E a terceira marcação Tá? Aí a questão é que tem que ficar Uma marcação pra dentro E duas pra fora Uma, duas pra fora Vai ficar aparecendo Essa uma aqui Né? Essa é a primeira Essa aqui é a segunda E a terceira Daqui vai pra dentro A segunda e a terceira Vai ficar pra fora É isso que você tem que ver Tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó Agora Pra lá Colocar aqui Olha lá Tem que saber que uma Marcação Olha lá A marcaçãozinha da caneta Vai ficar Esse aqui vai ficar O fio pra dentro O alto-falante E a duas E a terceira Vai ficar pra cima Tá bom? Então, olha só Você vai posicionar aqui, né? Vou até jogar a cola aqui já Eu já joguei aqui Pra ir adiantando, tá? Eu já tô usando a cola E só pra ter Quando o alto-falante Não é tão pesado Eu uso essa daqui Tá? A jantou de motor também Tá? Mas aí, no caso Se o alto-falante For muito pesado Eu gosto de trabalhar nele Todinho na araldite Tá? Esse aqui é de sapateiro Eu passei no alto-falante Tem que esperar secar Agora tem que passar aqui Na central e esperar secar, tá? Olha só Como saber se a cola de sapateiro Tá seca? Quando você colocar o dedo E ela não grudar mais no seu dedo Tá vendo? Você coloca lá E aqui também não grudar mais no seu dedo Tá bom? Então tá seco Aí eu vou colocar aqui mesmo Na bobina É, ó Aí a gente vai colocar aqui, ó Agora a gente vai vir Colocando aqui, ó Olha lá No momento que ela cai Ela já sai colando É bom colocar os calços Já, tá? Pra ir segurando No que ela cola Já cola certo Esse aqui é calço Pode ser de garrafa De refrigerante Aquela parte lisa da garrafa Você corta pelo menos três Pra ficar bem centralizada aqui, ó Pra não ficar raspando A bobina Olha lá como que ela tá Ela tem que trabalhar assim, ó Sem estar raspando Aí coloca um do lado Lembrando que tem que estar a marcação Aqui pra fora, tá? Cadê? As linhas aqui que a gente marcou Eu marquei aqui pro lado de dentro Pra vocês verem Agora é a hora que eu vou ter que trazer vocês Mais pra pertinho, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, ó Olha lá a primeira marcação lá da caneta Tá vendo? Primeira, segunda E a terceira aqui em cima Então a primeira tem que estar lá pra dentro Vamos colocar lá pra dentro Ó lá, ela tá lá pra dentro Aí tá aparecendo aqui a segunda E a terceira aqui em cima Tá? Então tem que estar duas pra fora E uma pra dentro Beleza Achei a posição? Achei Agora vamos colocar os calços Virar pra mim aqui Um calço de um lado Um calço do outro E vem no meio aqui, ó Pra não ficar Bamba Nem pro lado, nem pro outro mais Olha lá Tá Então já tá a calçada aqui também, né? Só dar um aperto aqui, ó Onde a gente jogou a cola Pra segurar bem Esse alto-falante, meus amores É do meu amigo Juarez É, ele é inscrito aqui do canal Ele sempre tá vindo aqui comigo Que legal, né? Grande beijo, meu amigo Juarez Tá? Então agora a gente vai jogar a cola aqui, ó Por isso que eu falei que é bom Que o, olha só Que você corte rézinho, ó Pro apacola não cair perigo De correr lá pra dentro da bobina Lá pra aqueles fios lá, ó Então agora a gente vai jogar a aldite aqui, ó Aqui eu já coloquei a cola, tá? A mesma quantidade do enderecedor Enderecedor Endurecedor Coloca a mesma quantidade da resina, tá? Agora eu vou mexer muito bem Pega um palitinho aí Tô usando uma chave aqui Que eu procurei um palito agora E não achei, tá? Mas pega um palitinho aí Aí mexe muito bem Esse aqui é 10 minutos, tá? Eu gosto muito de trabalhar com a de 10 minutos Porque ela firma muito bem A 24 horas É bem, fica mais demorado Esse revista, tá? E você pode virar O alcalante que é extra baixo Pode cair a cola, melar o cone E meus amores Aqui, ó Na nossa eletrônica aqui A gente faz o conserto do alto-falante Caso queimou a saída da caixa A gente também faz o conserto da saída da caixa Aqui é difícil, tá? Ter uma eletrônica pra consertar tudo Assim, ou uma conserta só o alto-falante Outra conserta só a caixa E aqui não A gente conserta o alto-falante, caixa Várias coisas Né? Recadiciona a caixa Que tá com problema Reforma o alto-falante, né? Então aqui a gente faz tudo, né? Olha só Aqui a gente mexe dentro da caixa Amplicada ao alto-falante, tá bom? Então aqui agora a gente vai virar aqui o alto-falante Olha só Vamos Pra gente colocar aqui Meus amores Eu sempre indico Pra gente ficar virando aqui ele já Pra cola não correr o perigo de cair lá pra dentro Vai virando ele E vai passando a cola aqui, ó Pera lá Deixa eu só pegar um pouco de cola aqui mais Vai lá E vai jogando aqui, ó Pra colar na centrage Essa centragem precisa estar colada, tá? Não adianta colar só o cone, não Colar a centragem e a bobina aqui, ó Ela passa nela todinha em volta dela Depois que terminou de passar Coloca as caixas abaixo Vira as caixas abaixo Pra não correr o perigo de Estragar seu trabalho Dessa cola ir lá pra dentro E ficar grudado lá no seu alto-falante A bobina lá Não tem movimento o alto-falante Quando acontece isso É bom você colocar ela aqui Quando ela começa a querer endurecer, tá? Colocar muito mole Se você virar as caixas abaixo Ela cai toda Colou ao redor dela todinha, ó Agora vamos deixar Já que tá quase secando já, ó Tá na posição Verifique se não saiu da posição, tá? Coloca as caixas abaixo Espera secar Vamos esperar secar aí E já já a gente volta Enquanto isso Eu vou até passando cola aqui no cone já Pra ir secando Passando essa parte aqui, tá? Olha lá Passando essa borda todinha de dentro aqui, ó Pra ele ir secando Passando ele todinho já Pra gente vir já colando ele Já secou aqui, ó Já vamos virar, né? Se você quiser colocar agora os fios aqui, ó Pra facilitar aqui no tal cone aqui, ó Pode ser também, ó Os fiozinhos da... Ah, esse cordoalho Vamos passar aqui pelo buraquinho aqui, ó Vamos arrumar aqui ele Também tem cordoalho, tá? Tem cordoalho grossa, média, fina, tá? Deixa eu passar aqui ela Pela aberturazinha aqui Pra soldar lá do outro lado Pronto, olha lá Passei somente aqui Pra me soldar aqui, ó Vou soldar ela aqui pra cá, ó Pronto Olha lá Os fiozinhos já estão soldados aqui, ó Aí vocês podem deixar ele no cantinho pra ir Já já a gente vai mexer nele Vai salvar ele com esses fios aqui da bobina aqui, ó Vamos colocar pra dentro também Colou, verifique, ó Se tá na posição aqui É bom você verificar se não caiu Coloca pra dentro, ó Tirar esses calços Vê se a bobina tá fazendo movimento de vinho, ó Tá tranquilo Não tá pegando nada Coloca os calços de novo Que a cola não tá bem sequinha Vamos tirar esses calços aqui por hoje Quando tiver tudo bem sequinho, tá? Só tiramos agora pra gente ver se tá na posição certa Pronto Olha lá Agora a gente vai colocar o cone Mas, ah, lembrando que eu não passei cola aqui, ó Essa cola sapateira aqui, ó Na bordinha aqui, ó Nela toda Não vai ficar nenhum espaço sem colocar cola Senão vai ficar batendo o cone Vai ficar fazendo barulho estranho Eu gosto sempre de colocar minhas colas sapateiras Nessas garrafas Porque Eu acho que rende muito mais, né Se colocar, deixar na lata Ela seca Aqui, ó Com tampa Depois eu só tampo o buraquinho aqui dela E rende muito Eu vou até no braço aqui Pronto Depois tá colado Toda essa região aqui Bem colada Né Esperar secar um pouco Aí a gente vai vir com o cone Que já está colado aqui, ó Esperar secar um pouquinho O cone também já seca aqui, ó Aí a gente vai colocar esses Esses Piozinhos pra cá Aí a gente vai jogar o conezinho aqui agora, ó Pronto Certinho Né Vamos fazer isso aqui Tirar essa Olha lá Já colou Bem certinho, tá? Ah, então O que a gente vai fazer aqui agora? Olha os buraquinhos do parafuso Viu? Viu? Vamos furar então Passar os parafusos Todos os buraquinhos já feitos aqui Agora a gente vai fazer o buraco aqui no pio Ó, não tá os piozinhos, ó Ó, os piozinhos pra puxar lá o pio da corduária Puxar ele pra vir juntamente com esse aqui, ó Pra gente saldar os dois juntos Aí vou passar esse daqui de trás, ó Lá pra frente Cadê você? Achou? Esse aí um Passar o outro aqui, ó O outro aqui A gente vai deixar espaço aqui mais ou menos de um dedo aqui, ó Pra ele não ficar tão puxado Pra quando fazer o movimento não torar Tem que deixar o espaço mais ou menos de um dedo aqui É bom você colar um pouquinho ele no cone aqui A parte de trás aqui Sempre gosto de colar ele um pouquinho no cone aqui Deixar um espacinho pra colar ele aqui, ó Aí vamos deixar um espaço E vamos enrolar aqui o fio da bobina com o fio da corduária Olha lá Agora a gente vai soldar esses fios Tirar esse excesso aqui, ó Agora sim tá bonitinho, ó Agora a gente vai jogar a cola aqui, ó Araldite, tá bom? Jogar araldite Deixa eu preparar aqui pra gente jogar Não, agora não precisa ter aquele medo Ai, vai cair lá pro fundo Vai estragar o serviço Não Porque a gente já colou a base lá embaixo Então não tem perigo mais da cola descer, tá? Então vai jogar a cola aqui, ó Joga por cima Aqui dos fios, ó Pra ficar bem seguro aqui, ó Bem firme Não correr perigo de quebrar Pode jogar por cima deles aqui, tá? Pra lá do outro Joga o arredor todo Deixa bem soldado Senão fica fazendo barulho Então olha só Aqui atrás, ó Eu gosto sempre de jogar uma colinha aqui, ó No cone E colar essas corduárias aqui Uma separada da outra, olha só Uma longe da outra Já colei ali, ó Assim, a cola de sapateiro Uma Agora eu vou colar a outra aqui, ó Pra quê? Pra elas não correram perigo, olha só Colei lá, ó Elas não correram perigo de encostar uma na outra Que é o quê? Negativo e positivo Encostar dá curto, né? Não pode Então sempre uma aqui Coladinha E o outro coladinha aqui, ó Pronto Lindas, tá? Agora aqui, ó Já estamos finalizando Vamos tirar o cálcio Vamos ver se tá trabalhando beleza Se não tá raspando Quer dizer que está o quê? Beleza, né? Então o próximo passo A gente vai colocar a tampinha Tirou os cálcios? Tirou Certificou? Certificou Tirou, né? Pra não esquecer Tá? E vamos marcar aqui Colocar o protetor numa posição certa Tá retinho aí? Tá retinho com essa caneta Ah, agora a gente vai jogar a cola, né? Aí você escolhe Que cola que você quer jogar Isso tá certo mesmo? Vou continuar trabalhando aqui, ó Com a colinha Sapateiro, né? Passar bastante aqui Já jogo lá E já mela nas duas partes Bem melecado Jogo aqui Caiu certinho Deixo aí Deixo não Por quê? Porque a cola é sapateira Ela precisa secar pra poder colar Então eu vou tirar ela novamente Isso Agora nem as partes Que não pegou cola Eu vou passar cola nela Sempre testa, tá? Aqui é bobina nova, né? Mas é bom testar Pra ver se tá passando Né? Energia Antes de você fechar, né? Vai que você feche Ele não tá passando Né? Não tá Certinho Não fez o teste Antes Então vai lá e teste Quem jogar a tampa Vem com o teste Vamos lá que tá terminado Olha o ponteiro Vai ter que mexer aí, ó Se é bom vai ter que fazer isso aqui Olha o ponteiro lá Vai lá A maior enrolação esse fio Olha lá Vai ter que fazer isso aqui, ó Então vamos lá Triscar no polo positivo Negativo Cadê, cadê? Olha lá Isso quer dizer o quê? Isso tá bom Então aí Já fez o teste Esperar secar aqui E vamos colar Ó Aqui já colou Olha que perfeição que ficou Que beleza Esse alto com a lante Lindo, ficou? Meu amigo Juárez Vai ficar muito feliz Olha lá Muito lindinho, né? Então é isso aí Valeu, vidinho Valeu, vidinho Boa Que legal Então dê seu like Comente, compartilhe Se inscreva Ative o sininho Pra não perder a minha vidinha Obrigado por ter dado A mãozinha pra mim Não soltar Né? Gratidão de coração E olha só Quem tiver curiosidade Sabendo o curso E o curso tá aí embaixo Tá bom? Cursos de eletrônica básica Pra quem tem interesse aí O precinho é isso aqui Você aprende muito Então é isso aí Meus amores Meus amores Vai no link lá Vai no meu Instagram também Deixa aí embaixo Nas redes sociais E no comentário Que que sabe Tá bom? Beijo Meus amores Meus amores Meus guris Fiquem todos com o meu Deus Tchau, tchau Tchau, guris